Música Todo santo dia, mesma correria O crânio vai colar, pega o skate e vida vadia Minha maniada, andar sempre no gás Minha maniada, deixar outros pra trás Exemplo da polícia, que anda de malícia Mas nem com isso eu coloco o pé no chão Tô com os irmão, vamo colar na praça Pois pega teu skate, que sem ele não tem graça não Não relaxa que o rolê vai ser dos grandes Disfruta nossa cidade, Campina é grande Psicopista na pista, nunca desiste a insistir Não há vitória sem luta, isso tem nome é conquistar Tô na luta, um salve pros vagaco velho Dá pra ser situado, aproxima o açude velho O que eu quero é a galera toda unida Fazendo estite noturno pelas avenidas O que é, o que é, debaixo do pé Que tem quatro rodas, só não é um Chevrolet Coxa de asfalto, sobe nas calçadas Manda flip de pé, que olha em varandas escadas O que é, o que é, debaixo do pé Que tem quatro rodas, só não é um Chevrolet Coxa de asfalto, sobe nas calçadas Manda flip de pé, que olha em varandas escadas Rapaziada, não é piada, só sangue bom Desliza nas bordas, manda flip, saiu de front Pulando barreira, vencendo o preconceito NH2C, fazendo do nosso jeito Tô na rua, não é desfile Carro da bilis, quer fazer ultrapassagem Doido, oxe, você decide Só não agride o meio ambiente Andar de skate não polui o meio ambiente E se a gente usar a mente Em prol do mundo, dificilmente Vamos perder nenhum segundo Poluição, destruição, nosso mundão Por incrível que pareça, está em nossas mãos Enquanto isso, com minha arte, sem poluir Eu ando de skate, faço minha parte sem cair Sem dar sinal, pois eu não uso cinto Passo curva sem dar certo, carro e labirinto O que é, o que é, debaixo do pé Que tem quatro rodas, só não é um Chevrolet Coxa de asfalto, sobe nas calçadas Manda flip de pé, que olha em varandas escadas O que é, o que é, debaixo do pé Que tem quatro rodas, só não é um Chevrolet Coxa de asfalto, sobe nas calçadas Manda flip de pé, que olha em varandas escadas Até a próxima Obrigado.